Oi galera, eu sou a Beatriz do Blanc e eu já estou trazendo para vocês um tutorial muito maravilhoso que são 6 chokers pastel go vocês sabem o quanto eu amo esse estilo o quanto eu sou apaixonada por ele e o quanto eu amo chokers também gargantilhas, coleirinhas, enfim o jeito que vocês preferirem chamar e hoje eu vim mostrar para vocês 6 modelos diferentes que são muito, muito, muito fáceis de fazer vocês podem fazer eles com as coisas que vocês têm em casa podem usar fita, renda qualquer coisinha que vocês tiverem em casa pode transformar num choker muito bonito e é isso que eu vim mostrar para vocês hoje então já curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no canal e chamem todo mundo para se inscreverem também porque lembrando que se a gente chegar a 50 mil até 1º de maio eu vou deixar vocês escolherem a cor do meu cabelo muita gente está falando para eu pintar igual a Melanie e eu estou adorando a ideia então se vocês querem me ver com cabelo que nem da Melanie já se inscrevam aqui no canal então, bora ao tutorial então galera, para os nossos chokers a gente vai precisar de pingentes fofos dos que vocês gostarem mais florzinhas, essas são de biscuit mas vocês encontram em resina spikes, dos que vocês preferirem fecho para cordão vocês podem tirar de cordões velhos argolinhas também para cordão e correntinhas também vamos usar fitas e rendas as que vocês tiverem em casa que acharem bonito a que vocês tiverem por aí um alicate para a gente fechar as argolinhas e cola para artesanato mas podem usar cola instantânea ou cola quente o primeiro que a gente vai fazer é o que eu mais gostei que é esse que é uma tirinha com florzinhas e spikes lembrando que para a gente fazer as tirinhas a gente vai medir o nosso pescoço e vai tirar um centímetro mais ou menos então eu peguei uma tira de courino colorido e eu coloquei nele florzinhas e spikes eu medi mais ou menos o meio da minha tirinha e fui colocando as florzinhas e os spikes nela depois com algo pontiagudo a gente vai fazer um furinho de cada lado da nossa tirinha do nosso choker isso é para a gente passar a argolinha e depois passar o fecho e a correntinha então a gente vai pôr uma argolinha de cada lado e em um lado a gente vai colocar um fecho e do outro lado a gente vai colocar uma correntinha isso a gente vai repetir em todos os chokers galera então eu não vou ficar explicando em todos, tá bom? mas é só fechar com alicate e tá prontinho o nosso choker que fica super lindo para quem for usar cola de artesanato quando ela seca fica transparente então esperem ficar transparente para usarem segundo choker é esse de renda com um lacinho fofinho e eu espero que vocês gostem também esse também é super fácil de fazer a gente vai pegar uma tira de renda e vai marcar o meio dessa tira lembrando que a tira tem que ser menor do que o nosso pescoço um pouquinho menor só então marcando o meio dessa tira a gente vai enrolar a pontinha dela e vai passar uma argolinha dentro dela até chegar na parte onde a gente marcou ficando assim e agora é só a gente colocar o lacinho nela e de um lado a gente vai colocar a correntinha do outro lado o fecho e tá prontinho nosso terceiro choker é outra coisinha super fofinha gente, sou apaixonada nele e a gente vai usar uma tira de colorino uma fita de cetim e um pingente fofo com a fita a gente vai fazer um lacinho a gente vai marcar o meio da tira de colorino e vai colar o lacinho depois é só a gente fazer um furinho e passar a argolinha com o nosso pingentinho vamos colocar de um lado a correntinha e do outro lado o fecho e tá prontíssimo eu adoro essas coisas que ficam de penduradas bonitinhas assim galera espero que vocês gostem também mais um choker esse é de renda também muito bonitinho super simples de fazer a gente vai usar uma tira de renda uma fita e uma estrelinha que eu usei dessa vez a gente vai fazer um lacinho com a fita e vai colocar a nossa estrelinha de penduradinha na fita depois disso é só colocar o zíper o fecho de um lado e do outro lado a correntinha e tá super pronto eu uso a cola de artesanato pra colar os lacinhos tá bom gente? mas pode usar cola instantânea cola quente nosso penúltimo choker é esse mais pastel goth esse mais gótico, trevoso e esse é um pouquinho mais trabalhoso porque eu usei a máquina de costura mas dá pra fazer com cola quente é melhor a gente vai pegar uma fita de cetim e vai passar no meio da nossa tira de renda a tira de renda tem que ser mais larga nesse caso e a gente vai costurar ela ali no meio se vocês usarem cola quente dá mas colas líquidas não fica legal por isso eu usei a máquina de costura pra fazer isso e vai ficar assim depois eu só fiz um lacinho com o restante da fita e colei no meio no meio ali e depois é só colocar de um lado o fecho e do outro lado a correntinha e o nosso último choker é lindíssimo eu coloquei um guiso bonitinho nele que fica fazendo um barulhinho que nem de gatinho é muito fofo gente esse é mais trabalhoso também mas o resultado vale a pena e a gente vai usar uma tira de cetim grossa uma tira de cetim mais fininha e os detalhezinhos que vocês quiserem então a gente vai na máquina de costura a gente vai ir dobrando a nossa fita de cetim eu marquei mais ou menos dois dedos de largura e eu dobrei a fita de cetim pra cima novamente eu vou marcar dois dedos e vou dobrar a fita de cetim eu vou fazer isso até que tenha um comprimento um pouquinho só menor do que o meu pescoço eu acho que dá pra fazer a mão isso também galera pode ir colando com a cola quente né dá um pinguinho de cola que dá super certo vai ficar assim aí eu peguei a fita mais fininha e costurei ali em cima mas também dá pra usar cola eu só achei que ficaria melhor desse jeito vai ficar assim depois de costurado no nosso caso aí eu fiz um lacinho e coloquei o guiso no lacinho coloquei o fecho e coloquei a correntinha e está pronto ele fica lindo, lindo, lindo eu espero que vocês tenham gostado então é isso galera espero que vocês tenham gostado dos nossos tutoriais muito maravilhosos me contem qual dos trocas vocês gostaram mais se gostaram de todos me contem também se vocês fizerem me mandem fotos lá no direct do Instagram pra eu ver as fotinhas de vocês e não se esqueçam de curtirem esse vídeo se inscreverem no canal comentarem aqui embaixo e favoritarem o vídeo e também convidarem todos os amigos para assistir aqui aos vídeos do canal passem nas minhas redes sociais no meu facebook, no instagram e no blog pra vocês verem detalhes de todos os tchokers bonitinhos então um grande beijo a todos e até o próximo vídeo tchau 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 cê Obrigado.